Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e nesta segunda-feira, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a formação pedagógica para os educadores, os mediadores, o público, os curiosos da 9ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre. Esse é o nosso assunto de hoje, nós estamos recebendo a curadora do projeto pedagógico, a Mônica Hoff. Boa noite, seja bem-vinda, Mônica. Boa noite, sempre um prazer estar aqui. Imagina, só vamos ressaltar, sempre no começo do programa, que você aí que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br Cidadania TVE, vai lá, curte a nossa página, acompanhe os assuntos que a gente tem colocado, acompanhe também as dicas que a gente tem dado aqui, os telefones, endereços, todos. Ou então, se você quiser participar ao vivo, você pode participar através do 3230 1530. Mônica, do que consiste, então, esse projeto pedagógico dessa 9ª Bienal? Porque, não sei, cada edição muda um pouquinho. Sim, sim. E no meu caso ainda é um pouquinho mais específico, porque eu atuo no projeto pedagógico ininterruptamente desde a 6ª edição, nessa curadora geral, Sofia Hernandes Choncou, e me convidou para assumir o que seria a curadoria pedagógica, que nós chamamos de curadoria de base. E aí tem um processo de revisão do que a gente vem realizando, tentando colocar numa outra perspectiva. O projeto acabou assumindo como nome, como título, Redes de Formação. Esse programa, Redes de Formação, é uma iniciativa de formação integrada para educadores, mediadores e público curioso. Curioso. Eu gostei do público curioso. Que não é um público interessado, nem um público espontâneo, mas é um público curioso. Aquele público que a gente não sabe muito bem o que é, mas que pode ser qualquer um ou que pode ser específico. A ideia foi justamente pensar ações de formação para esses públicos todos, também dentro de uma ordem intergeracional, de 5 a 95, e que pudessem tanto funcionar para os mediadores que atuam na mostra, como para os educadores, dentro das suas pesquisas pessoais e no trabalho com os educandos, como para a minha avó, para a minha mãe, para a tua filha, para o padeiro que me atende todo dia, para as pessoas que a gente conhece e que têm alguma curiosidade sobre esse universo. Quando a nona Bienal começou a ser formatada, há um ano atrás, mais ou menos, Sofia, que é a curadora geral, me perguntou o que eu achava sobre o projeto. E eu disse, olha, Sofia, para mim ele é um projeto educacional. A proposta curatorial é uma proposta educacional. Essa mostra é uma mostra que, de certa forma, oferece esse campo. Ela não precisa criar tantas artimanhas de tradução. Ela está lidando dentro de uma interlocução com a ciência, com a literatura, com a biologia, com a química, com a arquitetura, com muitos campos do conhecimento, que funcionam como campo de pesquisa para esses trabalhos. É o que a gente tem na Bienal, nos mais diferentes espaços. E aí, quando me convidou, então, a pensar o projeto, eu falei, bom, não é um projeto que vai instrumentalizar, é um projeto que vai tentar criar um terreno de formação, com múltiplas entradas, com diferentes entradas, e que, ao longo dos meses, se vá perceber como realmente um projeto educacional. Eu tenho cá para mim que a educação é um processo que tem que ser invisível. Quando ela aparece demais, ela não é educação. Ela é marketing de educação. Um processo educacional efetivo é um processo invisível na sociedade. É um sinal de que as coisas funcionam. Dentro dessa Bienal, a minha ideia era justamente que ele fosse invisível, que ele surgisse potente, mas que ele pudesse se confundir com outras coisas. Ao mesmo tempo, a gente estruturou o projeto Nona Bienal, não com um ponto máximo que seria a amostra, mas através de diferentes programas, com pesos energéticos e forças gravitacionais. Em todos os locais que funcionariam diferente. Ou eles funcionariam diferente em cada um? Eles funcionam diferente em cada um, porque a gente está falando de diferentes programas. Mas, por exemplo, as conversas de campo, que são saídas, viagens de estudo para outros lugares, que não Porto Alegre, têm o mesmo peso que a amostra. Ela não é acessória à amostra, ela não está versando sobre a amostra, ela não é instrumentalizadora no sentido de preparar para a amostra. Ela é um programa tão pesado, tão importante quanto a amostra. Os laboratórios de mediação, o mesmo. As publicações, também. A gente está vendo mais imagens de algumas obras. Então, o que a gente está justamente pensando é que é um organismo, enfim, em que todas as peças funcionam e dialogam entre si, e não que tenha um ponto alto, que seria a amostra, e os outros estão coabitando. Não. Estão todos juntos, dialogando com pesos similares, às vezes um aparece mais, às vezes o outro, mas cada um deles, como uma orquestra, cada um deles dá força para o outro, sem uma prioridade a um. Agora, nesse momento, temos uma amostra, ao mesmo tempo temos programas acontecendo, as idas à ilha, as publicações, cada um desses tem uma especificidade, uma importância ímpar dentro do projeto. Eles não são, as publicações não estão versando sobre a amostra, elas estão criando um ambiente que também dialoga com o que está na amostra. E isso fica muito claro, acho que, na exposição, a partir do momento em que ela não se divide em diferentes mostras, em diferentes exposições. A gente tem a mesma exposição no Santander, no Marques, no Memorial e na usina. A gente está acompanhando e viu um apanhado de mais ou menos, agora na usina, mas a gente viu um apanhado geral de vários locais. De vários trabalhos. Isso. Mas, Mônica, durante algum tempo, até o projeto pedagógico, a gente está na nona ali, mas o projeto pedagógico teve até um caráter de formação de público. Você acha que houve esse amadurecimento, que já tem um público formado, que interage? Eu acho que tem. Eu acho que isso não é uma reflexão só minha, uma constatação só minha, mas das pessoas que visitam Porto Alegre, eu acho que da própria comunidade. Era uma fala do curador da 8ª Bienal, José Roca, ele disse que a Bienal do Mercosul tem uma particularidade que não existe em nenhuma outra. O seu público potencial é a sua própria comunidade. Ela é feita para a sua própria comunidade. Não são especialistas, não é o meio, mas é a comunidade que se apropria dela, de alguma forma. maior formação, processo educacional que esse, eu não vejo. Então, claro, isso é um processo que vem da primeira, com pontos de potencialização ali, acredito que na sexta, quando o projeto educacional começa também a se antecipar, a criar esse ambiente anterior à exposição. Então, tem uma, a gente começa, a Bienal começa em 97, tendo uma única intenção, a Mostra. A Mostra é a Bienal. Em 2000 e... Sim, era o grande destaque na época. Em 2007... Meu Deus, eu cobria a primeira Bienal. Em 2007, acho que tem um agregador, tem um processo importante, que é entender a Mostra como ponto máximo, mas que ela tem uma série de outros projetos. E em 2009, eu vejo a Mostra como um dos programas da nona Bienal. Ela tem as Encontros na Ilha, que é um programa discursivo, ela tem cada uma dessas publicações... Esse material que tu falaste, peraí que eu... Porque é um exemplo disso. Nós estávamos mostrando ali as imagens das obras. O que é esse material? Esse se chama Manual para Curiosos. Esse. Em outras edições, ele chamaria... Vou ver aqui. Material Educativo. Mas não é a ideia chamá-lo Material Educativo. Mas esse material para Curiosos é para o público e para os curiosos em geral? Para os curiosos em geral. Seja da rede escolar ou não. Seja lá de casa, seja da tua casa, seja... Sim, daqui dos colegas que estão agregando. Seja da escola, seja de onde for. E eu estou mostrando assim... Como ele foi pensado? Ele é pensado como realmente um manual para curiosos, ou seja... No momento em que eu chamo ele de material didático, material educativo, eu restrinjo o interesse a ele. No momento em que eu chamo de Manual para Curiosos, os curiosos se atiram sobre ele. E aí ele tem... Enfim... Ele tanto...